A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da inauguração do Hospital de Clínicas José Alencar em São Bernardo do Campo, no ABC. O governo federal vai bancar 70% do custo de manutenção mensal deste hospital e a prefeitura o restante. Dilma Rousseff afirmou que o SUS, que é público, gratuito e para todos, deve ter qualidade e tratamento cada vez mais humanizado. O hospital vai começar o atendimento ao público no próximo dia 19. Vamos ver a reportagem de Michele Gomes. Acompanhada de várias autoridades, como o ex-presidente Lula, o ministro da Saúde Alexandre Padilha e o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, a presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da UTI e se impressionou com a estrutura do hospital. O Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo, que leva o nome do ex-vice-presidente José Alencar, demorou três anos para ficar pronto. O governo federal investiu ao todo 126 milhões de reais. O município desembolsou 74 milhões e o governo do estado de São Paulo, 40 milhões de reais. O que o governo federal, a presidenta Dilma, ajuda a construir, ajuda a equipar, mas ajuda a manter também recursos de Cusseima. Você recebeu 126 milhões nesses dois, três anos para construir e equipar e agora com essa portaria você já começa recebendo mais quase 60 milhões de reais todo ano para manter. O hospital José Alencar é um dos maiores investimentos do governo federal na área de saúde aqui no estado de São Paulo. Nunca podemos pensar pequeno. Nós vamos ter que pensar grande do tamanho do nosso país, inclusive na saúde pública. Com isso eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. E veja como é bom. Meu aniversário é amanhã, mas o presente é para São Bernardo. Muito obrigado. Segundo o prefeito de São Bernardo do Campo, o hospital vai melhorar o atendimento aos usuários do SUS e diminuir o déficit de leitos na cidade. Nesta primeira fase, o hospital funcionará com 70 leitos, além de seis salas cirúrgicas, que realizarão procedimentos de neurocirurgia, traumatologia e ortopedia. Qualquer paciente que venha ter um diagnóstico, necessidade de cirurgia, de neurocirurgia, nós precisamos correr e pedir, pelo amor de Deus, por uma vaga no Maricó, no Serrari, no estado de clínicas em São Paulo e assim especialmente. E são gigantescas as filas de espera. Mas a partir deste momento, nós vamos correr para limpar essa fila e botar em ordem e garantir um bom atendimento à nossa população. Eu espero que com esse hospital, que nem foi feito com esse porte que ele tem, que seja um bom atendimento mesmo. Vai ajudar a melhorar a saúde pública aqui da cidade? Eu acho que vai. Eu acho que vai melhorar, tanto para essa cidade como para as cidades vizinhas. Ficou um hospital maravilhoso. A expectativa é que até 2015, o Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo José Alencar esteja em pleno funcionamento, com 293 leitos e 26 especialidades médicas.